Se você está assistindo esse vídeo é porque você quer saber mais informações sobre o Della Hair E neste vídeo irei falar toda a verdade sobre o produto Della Hair Se ele realmente funciona e se vale a pena comprar E também no final do vídeo vou dar um alerta muito importante para você que quer comprar o Della Hair Então eu recomendo que você preste muita atenção para você não cair nenhum golpe por aí da internet E até mesmo para não colocar a sua saúde em risco Olá, eu me chamo Alessandra e quero falar aqui para você que o Della Hair funciona mesmo Ele reduz até 98% a queda do seu cabelo de forma saudável sem colocar sua saúde em risco E sem sofrer nenhum efeito colateral Pois ele contém em sua fórmula somente ingredientes naturais Que vai fazer diminuir a queda e acelerar o acrescimento Além de dar mais brilho, volume e maciez para o seu cabelo Mas então o que o Della Hair tem de diferente dos outros produtos para queda de cabelo? Primeiro que o Della Hair contém ácido pantotênico Que ajuda a evitar a queda de cabelo, evita o enfraquecimento dos fios E ajuda com o nascimento de fios novos, trazendo os cabelos mais fortes, macios e brilhantes O Della Hair age diretamente no bulbo capilar Ou seja, ele age de dentro para fora Proporcionando aos seus cabelos uma nutrição e uma restauração necessária Para que eles estejam sempre saudáveis O resultado é que o Della Hair funciona Restaurando os frios, protegendo e reestruturando a fibra capilar Para um crescimento seis vezes mais rápido De um a cinco centímetros por mês E o melhor, o Della Hair não engorda Ou seja, você não vai sofrer com esse efeito colateral Porque seus componentes são 100% naturais E de rápida absorção O Della Hair funciona agindo diretamente na raiz Estimulando o crescimento E pouco a pouco a fórmula do Della Hair Ela vai regenerando as células do seu cabelo A partir do equilíbrio do seu organismo Trazendo mais benefícios em conjunto Como uma pele mais bonita, uma unha mais forte E para você conseguir ter resultados com o Della Hair Basta tomar uma cápsula antes do café da manhã Recomendo que faça o tratamento de no mínimo três meses Para ver melhores resultados Porque algumas pessoas com 15 dias já relatam resultados Outras pessoas com 30 dias começam a ver resultados Então varia de pessoa para pessoa Mas tome muito cuidado Que tem muita gente falsificando o produto Della Hair E vendendo ele como se fosse um produto milagroso Que promete acabar com a queda do dia para a noite Então presta atenção que essas pessoas querem aplicar golpes Vendendo produtos falsificados Não caia nessa mentira Então para isso não acontecer Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo O site oficial Para você comprar diretamente com o fabricante do Della Hair E sendo assim O seu cabelo e a sua saúde Não vão correr risco E é claro que o seu bolso agradece Outro ponto importante É que o Della Hair Ele possui certificado de aprovação pela Anvisa E sua venda aqui no Brasil É totalmente liberada E também o Della Hair Comprando pelo site do fabricante Você vai ter uma garantia de 90 dias Ou seja Se você não tiver nenhum resultado durante todo esse período Você pode pedir o seu reembolso pelo site E eu vi que tem muita gente preocupada Se o Della Hair tem alguma contraindicação Se o Della Hair tem algum efeito colateral E não O Della Hair não possui nenhuma contraindicação E nenhum efeito colateral Justamente pelos seus componentes naturais Qualquer pessoa pode consumir E aproveitar dos seus benefícios Entretanto é sempre bom lembrar Que gestantes devem sim consultar o médico Antes de consumir o Della Hair Lembra daquele alerta que eu falei no início desse vídeo Para as pessoas que querem comprar o Della Hair? É que como a demanda pelo Della Hair nesse momento Está muito grande Tem muitos golpistas falsificando o Della Hair E tentando vender por sites Como OLX, Mercado Livre Enfim, toma muito cuidado Em primeiro lugar Que um produto falsificado não vai funcionar E pode prejudicar a sua saúde Porque a gente não sabe qual é a composição que contém lá Então eu quero te alertar Só compre o Della Hair pelo site oficial do fabricante Porque lá você está garantida De que é um produto verdadeiro Original E de que vai chegar até a sua casa E além disso No site oficial do fabricante Você tem a garantia E nesse momento Está rolando uma mega promoção Com 67% de desconto Com frete grátis Para as 10 primeiras compras Do tratamento de 3 meses Então corre e garante o seu O link está aqui na descrição desse vídeo Do site oficial do fabricante Para você fazer a sua compra Com total segurança E para você que chegou até aqui Eu tenho uma surpresa É o Comprou Ganhou Comprando agora Qualquer kit do Della Hair Você leva totalmente gratuito Um guia completo de tratamento Para deixar os seus cabelos ainda mais poderosos E se você ficou com alguma dúvida Pode me chamar no WhatsApp Vou deixar meu WhatsApp aqui na descrição do vídeo Pode me chamar que eu irei te ajudar Della Hair Feito por ela E para ela Um beijo E até mais